Bora ver galerinha, olha hoje aí ó, 29 de 1 de 2021, tudo parado já a greve dos caminhoneiros viu Vou puxar o zoom aqui para vocês verem lá do outro lado aí ó, aqui ó, o que está tendo agora é um tererezinho aí a galerinha, tudo parado aí ó, olha aí ó, a mulona da rodoval ó, olha lá para trás Ó, mais de três horas já parado e a previsão aqui ninguém sabe não, vamos ver se essa greve vai passar dez dias, quinze, vinte, um meio, dois meio, água tem ali embaixo para nós tomar, a turma já está ligada nesses bezerros para matar um aí ó, vamos ver aqui ó, 29 do 1 de 2021, tá pegado viu, é nóis do 1 de 2021, tá pegado vale,��는 o que está